E vamos de resenha de mais um perfume nacional por aqui, gente, apresento a vocês mais um lançamento da Natura, esse aqui é o Una Somos, gente, que perfumão, esse perfume aqui, eu não resisti a ele, fui na loja conhecer algumas fragrâncias e quando eu cheirei esse, gente, eu tive que trazer ele pra casa. Um Una Somos é adocicado, tá, gente? Pensa num perfume marcante com muita baunilha, a gente vai ter já essa presença da baunilha desde o início da fragrância, bem doce, bem gostosa, bem marcante, trazendo um lado, né, cremoso desde a saída, é um perfume cremoso. Esse perfume também tem uma saída, né, frutada, a gente vai ter laranja e bergamota, que traz esse lado mais alaranjado, um frescor gostoso na saída. Conforme o perfume vai evoluindo, ele vai ganhando uma personalidade muito gostosa com a presença da Davana. A Davana, ela traz um toque, né, licoroso, frutado, gente, até meio que especiado. É muito gostoso esse corpo floral do perfume, é um corpo bem denso, bem intenso, a gente também tem aí a presença de jasmin, de rosa, né, que traz essa intensidade floral, deixando o perfume super feminino, bem chamativo. Na base, né, a gente vai ter o sândalo e a baunilha. A baunilha aqui é muito marcante, é a nota mais presente que eu senti nesse perfume, desde a saída. E o sândalo, né, traz esse lado amadeirado muito cremoso. Então, gente, vai esperando aí um perfume bem intenso, tá, bem chamativo, de saída marcante. Já de cara, ele é um perfume que borrifa e ele preenche o lugar, sabe? É aquele perfume que chama atenção. Ele tem uma projeção alta na primeira hora de aplicação e a durabilidade dele é boa. Não é um perfume que dura o dia todo, mas é um perfume que tem um desempenho bem legal. É um perfumão. Pra quem gosta, né, de perfumes adocicados, com bastante baunilha, bem cremoso e floral, pode se jogar aqui no UNA SOMOS, porque ele é um espetáculo. Tem o espaço digital da minha parceira, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, vocês conseguem encontrar esse lançamento e outros produtos lá. E temos cupom de desconto, que eu também vou deixar na descrição pra vocês.